Uma das maiores dúvidas que os meus alunos sempre perguntam é Rez, como é que eu acho público para o meu produto? Eu tenho um produto bom e eu quero vender. Onde é que eu acho as pessoas que vão comprar o meu produto? Acompanha esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar a clarear um pouquinho onde achar as pessoas para comprar o que você tem para vender. Olá, eu sou Rafael Rez, da Nova Escola de Marketing. Aqui no canal da Nova Escola ou no site novaescolademarketing.com.br você acompanha vários conteúdos sobre marketing para utilizar no seu negócio, desenvolver as suas estratégias e táticas comerciais e aumentar as suas vendas, aumentar os seus lucros. Esse é o objetivo da Nova Escola de Marketing. Se você está dentro do YouTube, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscreve no canal, clica lá no sininho para ativar as notificações e você vai receber novos vídeos sobre marketing para acompanhar e desenvolver o seu negócio. Vamos falar hoje, então, sobre como encontrar público para o seu produto. Existem, basicamente, duas formas de você desenvolver um produto. A primeira delas... Tradicionalmente, as empresas desenvolvem o produto e levam ele para o mercado até o consumidor. Esse é um caminho que sempre foi natural no desenvolvimento de produtos e serviços nos últimos 120 ou 150 anos. Desde que a publicidade e a propaganda nasceram lá no fim do século XIX, em 1800 e Guaraná com Rolha, até os anos atuais, a segunda década do século XXI, a comunicação institucional, a comunicação corporativa, foi se desenvolvendo e aprendendo cada vez mais a estudar o comportamento do consumidor. Ou seja, como é que os seus clientes se comportam na hora de comprar um produto. Esse sempre foi o jeito tradicional de se desenvolver um produto. Você tem uma ideia, você transforma essa ideia em um produto ou em um serviço, se você for um prestador de serviço, leva isso para o mercado e põe à disposição para as pessoas comprarem. A publicidade e a propaganda sempre foram dois instrumentos para você divulgar esses produtos. O que é publicitar? É tornar pública uma informação. Então, fazer publicidade originalmente era dizer às pessoas que você tem algo para vender. Num mundo em que não existia competição, isso funcionava. Fazer propaganda é fazer uma informação se propagar. É aí que você anuncia. E a lógica era muito simples. Eu anunciava um tanto, vendia mais. Anunciava dois tantos, vendia muito mais. Anunciava três tantos, vendia muito mais ainda. E a lógica era básica. Quanto mais você investisse em propaganda, mais você tinha lucros de vendas. No mundo de hoje, as coisas são um pouquinho diferentes. Você já não tem mais tanto espaço para anunciar. Anunciar está ficando cada vez mais caro. E você tem dezenas, centenas, milhares de empresas, muitas vezes vendendo a mesma coisa que você vende. É aí que aconteceu a inversão do vetor de marketing. Em 2008, um sujeito chamado Paul Isaacson começou a divulgar o conceito da inversão do vetor de marketing. O que isso significa? O mercado começa a dizer para as empresas, e quem é o mercado? Um conjunto de consumidores, que ele tem uma determinada demanda, que ele tem uma necessidade, que ele tem a expectativa de ser atendido por algum produto ou por algum serviço. Dois exemplos básicos. Hoje, existem em várias cidades de médio e grande porte, pessoas que são dog sitters, que são cuidadores de cachorro. Então, muitas famílias optam por não ter filhos, porque trabalham muito, e aí compram cachorros. E aí, por trabalhar muito, não tem tempo de cuidar do cachorro. E aí, surgiu a figura do dog sitter, que é o cara que cuida do cachorro, alimenta o cachorro, dá banho, leva para passear e para fazer várias outras atividades. Isso foi um serviço que nasceu de uma demanda. O mercado pediu, o serviço passou a existir. Um outro exemplo bem radical é o smartphone. Se a gente parar para pensar, 10 anos atrás, não existiam smartphones. A Apple lançou o iPhone em 2007, faz só 10 anos. Hoje em dia, você consegue se imaginar, sem Wi-Fi e sem bateria, todo mundo começa a entrar em pânico, né? Foi um produto que nasceu a partir de uma demanda. Mas ninguém virou para a Apple ou para qualquer empresa de tecnologia, a Samsung, a Sony, a Nokia, que já foi uma gigante dos celulares, e falou, ah, eu queria um celular com tela de toque que parecesse um computador e tivesse uns aplicativos e eu pudesse carregar no bolso. Não. A empresa, olhando para o mercado, entendeu que essa era uma necessidade. As pessoas tinham desktops, computadores de mesa, aqueles grandões, monitor CRT e tal, passaram a utilizar os notebooks, os computadores portáteis, e um conjunto de tecnologias que existia ali na primeira década desse século permitiu que você miniaturizasse o computador e colocasse ele no bolso das pessoas. Pelo fato de olhar para o mercado e entender que se esse produto fosse lançado, ele teria muita procura, o Steve Jobs, dentro da Apple, criou o produto utilizando tecnologias que não eram necessariamente da Apple. A tela de toque, que foi utilizada no primeiro iPhone, era fabricada pela Samsung. A patente, se eu não me engano, era deles, inclusive. Juntando essas tecnologias, ele criou um produto a partir, de novo, de uma demanda do mercado. Então, se você primeiro criou um produto e depois levou ele para o mercado, para daí descobrir quem é que pode comprar o seu produto, eu sinto dizer que você pode estar indo pelo caminho mais difícil. Como profissionais de marketing, independente de você ser um estudante, um empreendedor, um consultor de marketing, ter uma agência ou ser um profissional da área, a gente tem que saber que estudar o comportamento do consumidor é a melhor forma de desenvolver um produto ou um serviço. Então, primeiro, você descobre uma demanda, um problema existente, uma solução que as pessoas gostariam que existisse, e depois você transforma isso em um produto ou um serviço. Os dois exemplos que a gente está usando aqui, um produto que foi o iPhone, o primeiro smartphone, e um serviço que é o dog sitter, o cuidador de cachorro. Se você desenvolveu um produto e não sabe quem quer comprar, dá um passo atrás e vai entender quem são os seus clientes. O que é que você tem que saber na hora de fazer uma pesquisa de marketing, na hora de encontrar consumidores para aquele produto que você quer colocar no mercado? O que o seu cliente quer? Qual é a expectativa dele? O que ele está procurando em termos de solução? O que faria a vida dele ficar mais fácil, mais leve, mais rápida, menos preocupante? Segunda coisa, ele sabe que ele quer isso? Muitas pessoas não sabem que podem contratar um dog sitter se elas não souberem que dog sitters existem. Agora, se você quer um trabalho desse tipo, você pode fazer parcerias com pet shops e oferecer o seu trabalho para cuidar do cachorro das outras pessoas. Ou você pode, no boca a boca, falar com pessoas do bairro, da região onde você mora, e divulgar que você está oferecendo esse serviço agora. Como que o cliente quer esse serviço? Como? Tem a ver com conveniência, com comodidade, com a fama como as pessoas vão receber a experiência do serviço. O primeiro modelo do iPhone era razoavelmente bom, mas ele já vinha tecnologicamente degradado. Ou seja, a câmera dele não era tão boa, a bateria não durava tanto, ele tinha um cabo de carregador que só funcionava para ele. Ao longo do tempo, essa tecnologia foi melhorando. E aí saiu o iPhone 2, o 3, o 18, o 25 e todos os outros modelos. Então, hoje, você já tem uma obsolescência programada. Você sabe que aquele produto que você comprou vai ser atualizado no ano seguinte. E passou a existir, então, um mercado de iPhones usados, em que as pessoas compram o produto que elas desejam por um preço mais barato, porque ele já foi usado por alguns meses ou por algum ano. Quando esse cliente quer o produto? O quando é extremamente importante. Hoje, nas grandes cidades, existem vários restaurantes 24 horas. Por quê? Porque tem gente que entra cedo no trabalho, vai até tarde da noite, eventualmente até de madrugada, e quer comer de madrugada. Então, você tem restaurantes funcionando 24 horas por dia. Você tem cafeterias funcionando 24 horas por dia. O quando o cliente quer aquele produto faz muita diferença. Muitos profissionais, hoje, da área de saúde, já estão trabalhando nos chamados horários alternativos. Então, quem trabalha com coaching, ou com psicologia, ou com psiquiatria, ou outros serviços de atendimento ao público, e esse público trabalha em horário comercial, estão atendendo à noite, atendendo até às 8, atendendo até às 10, porque em horário comercial as pessoas não têm disponibilidade para usufruir desse serviço. Então, depende de quando o cliente quer esse produto. Por fim, a gente tem o quanto ele espera gastar. Muitas vezes, um produto ou um serviço já traz uma expectativa de preço. o que a gente chama de range, ou de intervalo. Você espera pagar para um dog sitter entre 25 e 50 reais por dia. Se você for contratar um mês, talvez você espere pagar entre 800 e 1.500 reais. Você tem uma expectativa, mais ou menos, de quanto aquilo vai custar. Você liga numa pizzaria, você espera pagar entre 30 e 50 reais numa pizza. Existe um intervalo esperado de preço para as coisas. Agora, quando você tem um produto que é totalmente inovador, você pode sair desse intervalo. Foi o que aconteceu com o iPhone. Ele foi lançado como um produto único. Era a primeira vez que um smartphone chegava ao mercado. Então, ele já tinha um preço premium. Ele já tem um preço diferenciado. A mesma coisa acontece no mercado de bebidas. Red Bull, por exemplo, tem um preço diferenciado em relação às outras bebidas enlatadas. Mesmo frente a outros energéticos, ele tem um preço e uma percepção de valor diferente. Por quê? Novamente, por conta do vetor de marketing. Essas empresas analisaram o consumidor, entenderam tendências de mercado, entrevistaram esses consumidores e desenvolveram um produto especialmente para aquela demanda, para aquela necessidade. Então, vamos de novo nas perguntas? O que o seu cliente quer? Segundo, ele sabe que quer esse produto ou serviço? Como ele quer receber esse produto ou serviço? Quando ele quer receber esse produto ou serviço? E, por fim, o quanto ele espera pagar? Qual é o intervalo de preço que ele está disposto a desembolsar por aquele valor que você vai estar gerando para ele? Respondendo essas perguntas, você consegue chegar mais perto de uma demanda do mercado e desenvolver um produto ou um serviço que tenha um potencial de sucesso e de alta lucratividade. Eu sou Rafael Reis e essa é a nova escola de marketing, onde você aprende estratégias e táticas de marketing para implementar no seu negócio. Seja ele um negócio digital, seja ele um negócio tradicional. Assina o nosso canal e clica lá no sininho para receber as notificações e acompanha também o nosso site, novaescolademarketing.com.br. Até o próximo.